E aí meus amigos, olha o Tratua Olha aí o Arena Vou começar esse vídeo já mostrando aí como é que tá a bagaça aqui Falar em bagaça, vou dar um abraço pros meus amigos do canal Le Bagaça Tô começando agora aí, depois de ir dar uma olhada lá Tá ficando pronto, né? Tentei marcar pra entrar aqui, mas pra entrar aí meu amigo A burocracia é tão grande que amanhã é só se abrir empresa Então, como é que foram de Natal? Foi tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Eu pedi desculpas pra vocês Teve um vídeo daquele do acidente que eu fiz Tava com um fungado feio pra caramba Que nem o Fernando disse que é uma sinusite, né? Eu sei lá o que diabo era aquilo Tava doente, não ia nem filmar aquele dia Mas aconteceu tanta coisa, tanta coincidência Que eu disse, não, eu tenho que colocar esse vídeo no ar pra galera Pra compartilhar com vocês aí o que que acontece, né? Muito engraçado a situação, você passa por... Situação de seta, todo dia eu passo, né? Mas aquele dia foi demais, né? Encontrei um cara com adesivo Foi muito engraçado O ser humano é muito criativo, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Mandar um abraço especial aqui pro meu amigo Beto Vaca É, lá do Natal Tune Um abraço pra toda a galera do Natal Tune Menos pra Grade O assunto é pessoal com ele Eu não gosto muito da pessoa dele, mas... Mas tudo bem Depois eu te dou adesivo, Grade Deixa de chorar aí Sim, falando em Beto Vaca Tem um videozinho que eu encontrei com esse rapaz lá na loja dele Ele é empresário no ramo aí de... Toda a parte de tratamento de pintura, bancada Tem uma empresa aí de estética, de veículo Não sei se o nome é esse Estética Veicular Seu carro chega lá só o bagaço sai de lá zerado É, essa parte de pintura aí ele que faz Bancada, se precisarem Olha o naipe dos carros que vão pra lá Mostra o vídeo aí E aí, Betinho Pegou esse daí agora? Pegou esse aí, Betinho Você tá bom? Tá, tá filmando Tá filmando Manda um salve aí pra Fernando Não, pra quem? Pra torradeira Um alô pra meu amigo torradeira Aqui é o seguinte Pronto Eu sou um rapaz queimado no mercado Péssimo profissional Aí só vem carro desse tipo aqui pra cá Só vem esse padrão aqui? Só vem esse padrão É, mas tem um bilhão de rover Daí pra cima Daí pra cima E é aqui, né? É aqui, né? É, obrigado Fala o telefone aí, vai, galera 8804-2328 é o meu O outro dele é 8851 8804-2328 É, o que é que você faz aqui? Diga aí Vou fazer o meu chão Aqui é o cara, hein? Que é isso? Eu vou ter que cortar essa parte Eu vou lá, meu querido Vira aí É uma figura esse cara Mas pensa que o cara que dizia Eu vou lá